Fala aí galera, beleza? Eu estou trazendo mais vídeos aqui no canal e hoje estou aqui com mais vídeos aqui no canal de plantas versus zumbi. Vou fazer uma melhoria aqui nesse daqui, né? Hum, sim. Quantas reais? Bem baratinho. Agora bora. E hoje eu estou na fase 13. Aí bora na fase. Ó, tem um boi bem ali. Ixi, esse boi vai ser cascadura. Eu sei que ele é poderoso mesmo. Por isso que essa melancia sepulta serve para matar o boi. Agora eu estou entendendo tudo. Agora vai. Ih, pega aqui, pega aqui. Essa. Essa aqui está com reforço. Antes. E pronto. E... Bora andando, né? Aqui ó, eu vou p... Essa melancia sepulta aqui é muito cara, 325. Galera, esse daqui precisa ser só milionário. Só pode ser. Eu gostei demais dessa junca elétrica aqui. Mas eu tenho que usar essa. Só quero usar junca elétrica depois de um tempo. Hum. Vai melhor usar junca elétrica? Hum. Um, dois, três, quatro. Rápido. Aí, gira só da dinheiro aí, por favor, amigo. Rápido. Rápido. Era pra eu ter colocado lá em cima Eu coloco aqui embaixo a melance puta Vai melance puta Ah, poxa, essa melancia é forte Não, não Sai daqui Tá, poxa, que tá parecendo uma guerra Tá, poxa, essa foto é difícil Vai Todo mundo Esse boi é zangado Tira a massa Uma melance puta, vai Melance puta Nós conseguimos um saco de moeda Eu preciso Tá falando aí que eu preciso conseguir a nós gigante Eita, esse cara do piano galinho Tá, poxa, vou ter que pegar esse Melance puta, eu também gostei A geração E... Bora ver quem eu posso mais pegar aqui Esse cara aqui que é ótimo Ou é melhor pegar esse Uma batata E só mais uma coisa Pronto Pronto Tá Pronto E pegando mais só Mais só melhor Será Tá Tá rapaz, dá dinheiro algum girassol girassol, nunca te fiz mal na minha vida eu botei um girassol aqui no carrinho, tá de brincadeira não, você tá de brincadeira, mano você tá de brincadeira piada, galinha, zumula, sem alça rapto, rapaz não, ele tá indo, tá indo já era eu sou muito bom sou idiota mesmo puta, eu digo que eu sou idiota, eu sou idiota vai, menúcio puta aqui tá bem tá por cima, eu vou ser muito forte eu sei piano, se acalma, também tem pra vocês, pera pronto, pra todo mundo agora tá muito difícil agora tem que fazer sempre tivesse um caso, o que ia ser dado eu sou Ah, poxa, é um exército. Conseguimos uma primata. E agora eu vou ver o que é que nós conseguimos. Uma primata. É só isso, eu fico aumentando o poder. Eu odeio essas fases. Galera, eu não mostrei mais é porque... Essa fase aqui é difícil. Vou botar até um reforço. Não vai ter como, vai ter que botar reforço. Deixa eu ver aqui, não preciso do junco elétrico. Só vou pegar os mais fortes mesmo para matar. Não quero perder nenhum. Sim, pronto. Tá de fim. Não dá medo. Perder dois plantar é meu fim na minha vida. De quebrar recorde. De nunca conseguir perder na vida. Eu tô muito burro. Eu quero saber se minha vida... Quero saber se minha vida presta ainda. Rápido. Vai, melancia e puta borra. Nossa aí. Ô, mãe. Ô, mãe. Ô, mãe. Ô, mãe. Vixe Maria. Vixe Maria. Tô botando tudo. Tudo errado. Eu não posso mais perder de duas plantinhas. E agora que eu tô ruim mesmo. Eu tô botando até planta errada. Onde é que não era pra botar? Atira. Rápido. 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 Antes que eu morra. Por favor. Antes que eu morra. Antes que eu morra. Se não eu sou... Eu sou muito burro. Não, poxa. O que eu fiz pra ser tão ruim? Poxa, tá difícil. Preciso de uma tripla ervilha. Aê. Sem perder nenhuma planta. Duas plantas. Só perdi uma planta. Qual foi? Não. Qual planta é essa que eu perdi? Ah, poxa. Mesmo com reforço foi difícil. Conseguimos. Então, galera. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.